Então pessoal, agora que nós já calculamos várias transformadas de Laplace Vocês já pegaram o jeito de como a coisa funciona para calcular Eu agora queria explorar um pouco a parte teórica Para a gente fazer o que? O que significa explorar a parte teórica? Significa a gente conseguir um teorema que garanta para a gente uma certa condição Para a existência das transformadas de Laplace Uma coisa um pouquinho mais rigorosa do ponto de vista matemático Do que só ficar calculando transformado Para fazer um pouco mais rigoroso Então presta atenção Eu já deixei tudo esquematizado aqui na nota de aula Que está lá na nossa sala de aula virtual Vamos demonstrar alguns teoremas que são fundamentais Não apenas para compreender melhor as transformadas de Laplace Mas também para podermos utilizá-las na resolução de EDO Sim, além dessa questão de demonstrar a existência das transformadas que eu acabei de mencionar Nessa parte teórica também a gente vai chegar em fórmulas Que vão nos dar a transformada de Laplace da derivada Da segunda derivada, de qualquer derivada da função Porque sem essas fórmulas é impossível a gente resolver as equações diferenciais Via transformada de Laplace Que é um item importante aqui desse tema Uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer com a transformada de Laplace Não é só ficar calculando as transformadas É utilizá-las na resolução de EDOs De equações diferenciais ordinárias Mas aí eu preciso da fórmula da transformada da derivada Que é justamente onde a gente vai chegar Antes de chegar nessas fórmulas Nós vamos ter que demonstrar o teorema da existência Só para limpar essa parte da teoria Antes disso, para demonstrar o teorema da existência Chegar na fórmula depois Nós vamos utilizar uma definição importante Que é a ideia de função seccionalmente contínua Também conhecida como função contínua por partes Então, definição Essa é uma definição, mas é bem fácil Uma função é dita seccionalmente contínua Ou contínua por partes Em um certo intervalo fechado a B Se o intervalo puder ser dividido por um número finito de pontos De tal forma que a função fique contínua Dentro de cada subintervalo E a função também tem que tender a um limite finito Nas extremidades de cada subintervalo Ela não pode explodir para infinito Então, deixa eu fazer um desenho aqui na lousa Para mostrar para vocês o que essa definição aqui quer dizer Ela é uma definição importante É a definição de função Função contínua por partes Contínua Por partes Por partes Também conhecida como seccionalmente contínua É a mesma coisa Função contínua por partes, seccionalmente contínua Então, a ideia é a seguinte Toda função Primeira coisa Toda uma observação inicial Toda função contínua Se uma função for contínua Contínua Isso já implica, obrigatoriamente, que ela é seccionalmente contínua Implica que é contínua por partes Então, se for contínua Já não tem problema Contínua Já implica contínua por partes Por partes Fechou Certo? O que é função contínua? Essas funções que a gente está vendo Na transformada de Laplace Elas são todas funções definidas em De zero até infinito Porque a integral é de zero até infinito Então, fica assim São funções de zero até infinito em R Funções reais Definidas no intervalo de zero até infinito Então, o que seria uma função contínua nesse intervalo? Seria uma função Que o gráfico dela Eu não preciso tirar o lápis do papel Ou no caso aqui da mesa digitalizadora Não é papel aqui no caso É mesa digitalizadora Mas dá na mesma Quer dizer, se para fazer o gráfico da função Aqui é o tempo Aqui é o F Eu não preciso tirar o lápis do papel Pode começar no zero Pode começar aqui para cima Mas eu vou e não preciso Isso aqui é contínua E se é contínua É contínua por partes O que é uma função que não é contínua? Uma função que não é contínua Nesse intervalo aqui É uma função que eu vou precisar tirar o lápis do papel Para fazer o gráfico Então, eu vou te dar um exemplo Esse aqui é um exemplo de função contínua Que, como eu disse antes Já é contínua por partes automaticamente Contínua Contínua Agora O que seria um exemplo de uma função que não é contínua? Aí eu, em alguma Vou dar um exemplo aqui Imagina a seguinte função Imagina aqui O eixo do F Aqui o eixo do tempo E imagina que você tem uma função assim Exemplo Um exemplo Você tem uma função F de T Tal que Ela é igual a Zero Se o T For menor Que um certo T zero E ela é igual a um Se o T For maior ou igual Que um certo T zero Como é que ficaria o gráfico? Ela vem aqui valendo zero 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 Até que chega aqui no valor T zero Aqui no T zero Bola aberta Pontilhadinho aqui pra cima Ficou uma porcaria aqui Calma aí É Em primeiro lugar eu quero fazer esse T zero Aqui em caneta preta T zero Que é o valor T zero Agora sim Aí pontilhado Desculpa, turma Bola aberta E aqui tá na altura do um Aí pra cá ela continua Então Ah não Aqui bola Desculpa Aqui bola fechada Bola aberta aqui embaixo Tá aqui Essa é uma função Que não é contínua Ela é descontínua Mas ela é Contínua Por partes Então vou colocar aqui É Esta função Esta função Não é contínua Não é contínua Mas é contínua por partes Deixa eu só ver que estão me mandando mensagem aqui Não Porque se cair a live aí Você me manda mensagem Senão eu fico 40 minutos falando sozinho aqui Não é contínua Vírgula Mas é Contínua por partes Tá Contínua Por partes Ah Sempre que não for Contínua Vai ser contínua por partes Não O que é o contínua por partes O contínua por partes É isso que ele falou aqui Dá pra você Dividir O intervalo original dela Num certo tanto De subintervalos Onde dentro de cada subintervalo Ela fica contínua E Ela não pode explodir pra infinito Ela tem que tender a limite Finito Quando está nos extremos De cada subintervalo Então Isso acontece Se você imaginar o intervalo De zero Até infinito Eu posso dividir ele De zero Até T zero E de T zero Até infinito Subdividir em dois E dentro desses dois intervalos De zero até T zero E de T zero Até infinito Ela ficou É contínua Não teve mais descontinuidade E nem explodiu pra infinito Então ela é contínua por partes Tá certo? Agora Você poderia dar um exemplo Professor Duma Que não é nem Não é contínua E também não é nem Contínua por partes Posso Posso te dar um exemplo Você pega por exemplo A função G de X Exemplo Outro exemplo aqui Pra gente pensar Pega a função G de X G Dois pontos Por exemplo Definida de Zero até mais infinito Em R Dada por G de X Igual A 1 Sobre X Menos 1 Como que vai ser o gráfico Disso aí Como vai ser o gráfico Até pra mostrar Acho que é melhor mostrar Até no GeoGebra aqui Como vai ser o gráfico Dessa função O gráfico Dessa função A função Que tem uma fórmula Que dá pra digitar Aqui tranquilamente Eu já vou digitar Aqui pra vocês verem Deixa eu maximizar Aqui Y Igual a 1 Dividido por X Menos 1 Olha lá como é que é Vocês já estão vendo Lá Essa função aqui O que que acontece Quando você chega Eu poderia considerar ela Não Vamos considerar ela Só no intervalo De 4 até 6 De 4 até 6 Aqui do ponto X igual a 4 Até o ponto X igual a 6 Ela é Contínua É X igual a 6 Ela é contínua Não tem nem o que discutir Mas se você pegar Aqui por exemplo Do ponto 0 Até o ponto 6 Aí já não dá mais Pra dizer que ela é contínua E também não dá pra dizer Que ela é contínua Por partes Por quê? Porque se você imaginar Uma reta aqui Se você imaginar Aqui Vou até pegar aqui Um outro intervalo Bom Pode ser esse intervalo mesmo Não Tá ótimo esse intervalo Vou pegar aqui Uma reta passando Em X igual a 1 Que é justamente A reta que eu preciso Opa X igual a 1 Tá aqui Essa reta Você tá vendo Que essa função Nunca vai encostar Nessa reta É uma assíntota E ela tá A função Tá explodindo Pra infinito Olha lá Tô até me afastando Pra você ver melhor Então quer dizer Você poderia falar assim Ah tá Ela tem essa única Descontinuidade aqui No X igual a 1 Tô considerando ela Nesse exemplo aqui Como uma função Que vai de 0 até 6 Você poderia também Considerar de 0 até infinito O raciocínio seria o mesmo Eu tenho uma descontinuidade Aqui em X igual a 1 E que se eu subdividir Esse intervalo De 0 até 6 Em 0 até 1 E 1 até 6 Ela fica contínua Dentro desses dois intervalos Do 0 até 1 Ela é contínua Ela é contínua Eu não tiro o lápis Do papel Do 1 até o 6 Ela é contínua Eu não tiro o lápis Do papel Só que o problema É o seguinte Ela não tá tendo O item 2 Aqui ó Esse segundo item De tender a um limite Finito Não tá sendo respeitado Ela tá explodindo Pra infinito Então ela não é Contínua por partes Tá certo? Ela não tende A um limite finito Aqui nos extremos Do subintervalo Pelo menos de Dois subintervalos Poderia dividir em outro Pegar outros intervalos Aqui ó Vou considerar também O intervalo de 1 até 2 De 2 até 3 De 3 até 4 Você pode subdividir Em quantos você quiser Contanto que seja Um número finito De pontos Pra você fazer a subdivisão Dentro de cada subdivisão Pra função ser contínua Por partes Ela tem que ser contínua Essa aqui tá respeitando isso Mas ela também tem que tender A um limite finito Nesses intervalinhos aqui Ela respeitou Mas quando chegou Nesse intervalo E nesse intervalo aqui Ela não respeitou A questão de tender A um limite infinito Ela tá explodindo Pra um limite infinito Então ela não é Contínua por partes Tá? Por esse motivo Por ter violado O item 2 Poderia não ser contínua Por partes Não ser seccionalmente contínua Por violar o item 1 Né? Essa aqui tá Respeitando o item 1 Mas tá violando o item 2 Explodiu pra infinito Como é que a gente Poderia imaginar Uma função Que é o contrário Ela respeita O 2 E viola o 1 Quer dizer Ela nunca explode Pra infinito Mas ela Não Você não consegue Dividir Ela num número finito De intervalos Aonde ela fica contínua Dentro de cada intervalo Daria pra dar um exemplo Desse? Também Vamos só terminar Esse aqui Essa aqui não é Contínua por partes Não é contínua por partes Não é contínua Contínua por partes Não é contínua por partes Pois Não Digamos assim Ela Na descontinuidade Pois Na descontinuidade Vírgula Pois Na descontinuidade Que é aquele ponto x igual a 1 Ali que você viu no gráfico Pois na descontinuidade Descontinuidade Em x igual a 1 A função A função Não tende A função Não tende Não tende A um limite A um limite Finito A um limite Finito A um limite Finito A um limite Não tende Então ela não é contínua por partes Não é Bom Aí eu falei Será que a gente consegue Apesar dela ficar contínua Dentro dos subintervalos Lá que você vai subdividir Agora Um exemplo Que é o contrário desse aí Ela nunca explode Para infinito Mas nunca fica contínua Dentro da divisão Dos subintervalos Imagina uma função H Dois pontos De zero até infinito Ou de zero até B Ou de A até B Tanto faz Para essa aqui que eu vou falar Em R Tá o que Tá o que Tá o que Aí como é que é a fórmula dela Imagina que a fórmula dela Seja assim H de x É igual A zero Se x pertence aos racionais Se é um número racional E ela vale um Se x não pertence aos racionais Se for um número irracional Se não pertence aos racionais Quer dizer Se for racional Se o número for racional A função vale zero Se o número for irracional A função vale um Irracional A função vale um Essa função A gente não consegue nem direito fazer o gráfico dela Porque se eu imaginar aqui o eixo x E eu imaginar aqui o eixo y E eu colocar E eu fizer o seguinte Aqui é zero Aqui é o valor zero E aqui é o valor um Bom, qualquer trecho que eu percorrer aqui Vão ter infinitos números Racionais E vão ter também infinitos números irracionais Quer dizer, se você tentar enxergar o gráfico dessa função Vai parecer que são duas retas paralelas Quer dizer, não tem como Qualquer subdivisão que eu fizer aqui de intervalo Vai ter cara pra cá e cara pra cá pra cima Não tem como Qualquer intervalo que eu pegar da reta real De a até b Aqui já tem infinitos números racionais e irracionais E existe número Dado um número racional Existe um irracional tão perto quanto eu queira E dado um número irracional Existe um racional tão perto quanto eu queira Então não tem jeito Vai ser duas retas paralelas Quer dizer, esse aqui é um exemplo de uma função Que não é contínua por partes Porque, digamos assim Ela viola o item dois Ela nunca explode pra infinito Ela vai estar sempre entre zero e um Uma função totalmente ilimitada Ela sempre tende pra Digamos assim Se tendesse pra algum limite Tenderia pra um limite finito Não teria como explodir pra infinito Mas o problema é o seguinte Ela não Não tem como eu pegar aqui um tanto finito De subintervalos E deixá-la parada num canto Entendeu? Não, ela Eu mexi o lápis Ela já saltou pra cá Descontinuamente Quer dizer, todo ponto é ponto de descontinuidade Então Viola o item um Digamos assim, né? Viola Viola o item um Viola o item um Da definição de seccionalmente contínua Então por que eu dei esses exemplos pra vocês? Pra vocês verem que Quando a gente fala de função Seccionalmente contínua Ou contínua por partes O que o aluno tem que ter em mente? Toda função contínua Já é Contínua por partes Então se a função Todas essas que a gente tem discutido Função constante Função t Função t quadrado T elevado a N Seno Cosseno Exponencial Seno Hiperbólico Cosseno Hiperbólico Todas essas são contínuas Então automaticamente Elas já são também Contínuas por partes Seccionalmente contínuas Não preciso me preocupar Agora Sem seccas Que já são contínuas E portanto já são contínuas Por partes Quais são aquelas que Não são contínuas Elas tem descontinuidade Mas apesar de terem Descontinuidade Eu ainda posso dizer Que elas são contínuas Por partes Quer dizer Dá pra funcionar Esses itens Um e dois Dividindo um número finito De subintervalos Onde em cada subintervalo A função nunca explode Pra infinito Tem sempre limite finito Bom Aí são funções Você tem que excluir Certos bichos Porque eles não entram Alguns deles Eu estou colocando aqui Funções bizarras Como essa Que é zero nos racionais Ou nos irracionais Funções que explodem Pra infinito Como aquela que eu fiz No GeoGebra Cadê? Essa aqui também não entra Agora Quando forem funçõezinhas assim Tipo essa degrauzinho aqui Ela tá dentro Tá? Tem só uma descontinuidadezinha aqui Não é infinitas descontinuidades Que nem essa que eu acabei de comentar Tem só uma Descontinuidade E ainda por cima Não explode pra infinito Então é contínua por partes Tá? Outro exemplo Que é contínua por partes Aqui ó Vou colocar aqui Um exemplo que é contínua por partes Fecha aqui Pra separar Imagina uma função assim ó Você pega ela Isso aqui é um exemplo clássico Aqui ó E você coloca aqui Uma meia dúzia de pontos Ah tá, beleza Tem aqui o ponto zero Deixa eu colocar em preto mesmo Aqui o ponto zero Aqui você tem um ponto Aqui qual que é A B Aí aqui tem um C Um D logo do lado Aqui um E E aqui um ponto F Pronto Espalhei aqui alguns pontos Aí eu vou ver o gráfico da função Ela é assim Do zero até o A Bola fechada Vai até o A Bola aberta Aí aqui ela salta pra cá Bola fechada aqui Desce pra zero aqui Beleza Bola fechada Aí aqui ela vai assim Até chegar em C Bola fechada Aí bola aberta Constante Constante Até chegar aqui no D Bola aberta também Aí aqui bola fechada Faz assim Bola aberta Até chegar no E Depois faz assim Até chegar no F Bola aí de cabeça Isso aqui é um gráfico De uma função Continua por partes Seccionalmente contínua Acabou Certo? Ela não tem Não tem essa problemática aí Que a gente tava vendo De explodir pra infinito E outra Você Ela é toda cheia de descontinuidade Tem uma Aqui não Aqui não tem descontinuidade Mas aqui tem uma Aqui tem duas Aqui tem três Aqui tem Ah não Aqui também não ficou descontínua Deixa eu produzir uma descontinuidade aqui Deixa eu produzir uma descontinuidade aqui no final Só pra forçar Aqui ó Bola aberta aqui Bola fechada aqui Pronto Bola fechada aqui Uma Duas Três Quatro Descontinuidades Número finito De descontinuidades Outra coisa Se eu subdividir aqui ó Zero É uma Fazer a seguinte divisão aqui ó Que nem ele falou aqui A divisão né Olha a divisão que ele falou aqui Cadê aqui na nota de aula A igual a T zero Que é igual Até chegar em B Então aqui seria ó O primeiro ponto seria zero Que é menor do que A Seria o outro ponto que eu pegaria O B não precisa pegar porque não tem descontinuidade Que é menor do que esse ponto C Que é menor do que D Que é menor do que E Que é menor do que E Que é menor do que o último ponto que é F Então aqui ó Ficou aqui T zero T1 T2 T3 T4 T5 Meia dúzia de pontos Aonde eu produzo esses subintervalos Primeiro subintervalo É o intervalo que vai de T zero até T1 De zero até A Aqui ó São intervalos abertos inclusive Só menor De zero até A Depois eu imagino o intervalo que vai de A até C De A até C E assim por diante Vírgula Reticentes Dentro desses intervalos Essa função aqui que eu desenhei Tá respeitando esses dois itens Ela tá sendo contínua dentro de cada intervalo Dentro de cada intervalo Eu não preciso tirar aqui o lápis do papel Contínua né Não preciso tirar o lápis do papel Vai lá o desenho dela Tranquilo Aqui também Não preciso tirar Aí aqui salta Não preciso tirar Aí aqui salta Contínua Contínua Dentro de cada subintervalo é contínuo É o número finito de subintervalos Cadê os subintervalos aqui que a gente considerou? A gente considerou esses subintervalos aqui Tem um aqui Esse é o primeiro Esse aqui é o segundo Ele pega tudo isso aqui Depois aqui tem um terceiro subintervalo Depois aqui tem um quarto Depois aqui tem um quinto Cinco subintervalos Dentro de cada um deles a função é contínua E não explode pra infinito Nunca acontece de vir aqui Pá, explodir pra infinito Aí já não seria também Tá Mas como você conseguiu dividir num número finito De subintervalos E nunca E sempre tende pra limite finito Então com certeza Qual é a conclusão Que a gente chega sobre essa função F aqui F É Contínua Contínua Por partes Tá certo? Então acabou Acho que ficou bem claro Esse conceito de função contínua por partes Aqui pro aluno É um conceito que vai aparecer muitas vezes aqui Que ao longo da matéria de transformada de Laplace Seja uma função contínua por partes Quer dizer, o que o cara quer dizer com isso? Ela não é uma função que chega Ao ponto ideal de ser uma função contínua Mas também não tem aquelas bizarrices De explodir pra infinito Nem de ter infinitas descontinuidades Ela tem uma quantidade pequena De descontinuidade Relativamente pequena E nunca explode pra infinito Então, apesar de não ser contínua Ela é, entre aspas, bem comportada Então a gente chama isso aí de contínua por partes Ok? Então tá lá Então vamos ver o que mais que ele fala aqui Então o primeiro conceito que ele quer introduzir é esse Função seccionalmente contínua ou contínua por partes Bom Uma coisa que ele chama a nossa atenção aqui Se F for contínua por partes Pra todo B maior que A É isso que eu tava fazendo aqui com vocês Nos exemplos anteriores, né? Eu falei assim, de zero até infinito, né? Não falei de A até B Como sou só um intervalo fechado Falei de zero até infinito, por quê? Porque se você ficar parando aqui Ah, vou do zero até aqui Vou do zero até aqui Do zero até aqui Até esse ponto B aqui Analiso essa função aqui De zero até B Opa, é contínua por partes Clico no B Arrasto ele mais pra cá De zero até B Agora eu vou até aqui Opa, continua sendo contínua por partes Não, agora eu vou jogar o B pra cá Analiso do zero até chegar no B aqui Continua sendo contínua por partes Agora eu jogo o B aqui Analiso até... Continua sendo contínua por partes Eu percebo que pra todo B maior que zero Que eu jogar aqui A função vai ser contínua por partes Então quer dizer Quando isso acontece Quando eu começando no zero Vamos dizer E parando num certo B A função é contínua por partes Mas pouco importa onde eu deixo esse B Eu posso jogar ele tão pra frente Quanto eu queira Cadê? Se F for contínua por partes Pra todo B maior que um certo A Que é aquele caso que eu acabei de mostrar Então dizemos que F é contínua por partes Pra T maior ou igual que A Pra todo T Até infinito Tá certo? Todo T maior ou igual que A A integral de uma função Isso é importantíssimo A integral dá pra manipular bem No caso de função contínua por partes A integral de função contínua por partes Num intervalo finito Você vai integra-la de A até B O que você faz se ela é contínua por partes? Você separa a integral Naqueles subintervalos que você dividiu Cadê? Então quer dizer Se eu fosse integrar essa função aqui Essa função é contínua por partes Se eu fosse integrá-la de 0 até F Fazia a integral de 0 até F Puta, ficou numa letra ruim aqui Porque confunde com o nome da função Deixa eu mudar essa letra aqui Deixa eu colocar aqui uma letra Sei lá M M maiúsculo Então se eu for fazer uma integral De 0 até M Só porque ficou o mesmo nome da função F É chato, né? Uma integral de 0 até M Dessa função F de X F de X De X Eu posso fazer o que pra resolver essa integral? Eu separo essa integral nos intervalos Então vai ficar uma integral de 0 até A Mais uma integral de 0 Perdão, de A até B Mais uma integral de B até C Ou se aqui, como ela ficou totalmente contínua aqui Eu já posso fazer de A até C se eu quiser Já faço integral de A até C Mas se quiser separar de A até B e B até C Tá certo também De A até C Mais integral de C até D Mais integral de D até E Mais a integral pra fechar de E até M Fechou? A soma de todas essas integrais aqui Vai dar integral de 0 até M dessa função Primeiro você calculou essa área aqui na primeira integral Depois calculou essa área aqui na segunda Depois na terceira integral calculou isso aqui Depois na outra integral calculou isso aqui Depois na última calculou isso aqui E no final você tem a integral total da função É isso que ele tá dizendo aqui No entanto Apenas a continuidade por partes Não é suficiente para garantir a convergência da integral imprópria Quando a integral for imprópria For por exemplo de 0 ou Azinho Tanto faz Até infinito Aí virou integral imprópria Bom Aí você tem que passar o limite Não tem jeito O que você vai poder fazer é Fazer um tanto dessas integrais aqui no começo Até que vai chegar numa hora Que vai ficar uma integral até infinito E nessa que vai ficar até infinito Você vai ter que ver se o limite converge ou não Ou então separar numa soma infinita de integrais Todas é Nenhuma delas indo até infinito Mas a soma de integrais é infinita só Aí você poderia resolver a integral de intervalo finito Dentro do somatório E depois ver se o somatório caiu numa série convergente De qualquer forma você vai ter que fazer conta Não é só Ah, como ela é contínua por partes Então é integral imprópria convergência Não dá pra falar isso Ela é contínua por partes? Beleza, dá pra você separar a integral Em várias Em uma soma de integrais Aí dá Mas se for no intervalo finito Com certeza converge Se for no intervalo finito No intervalo finito Contínua por partes Converge Certeza No intervalo infinito Integral imprópria Contínua por partes Tem que ver se converge ou não Não é só porque é contínua por partes Que vai convergir Assim já podemos antecipar Que algo mais do que a continuidade por partes Vai ser necessário Pra garantir a existência da transformada de Laplace Quer dizer, essa frase aqui é o seguinte Como a transformada de Laplace é uma integral imprópria Não basta só você dizer assim Ah, toda vez que a função for contínua por partes Vai ter transformada de Laplace Não, ela é uma integral imprópria transformada Então só a função ser contínua por partes Não vai dar Pra garantir que a integral vai convergir Precisa de algo mais Além de ser contínua por partes O que mais que tem que ter a função Para que Ela converja e tenha A transformada de Laplace Então é isso que ele vai explicar agora Aqui nessa sessão aqui Da existência da transformada Então a primeira coisa que ele fala É o seguinte Primeiro vamos criar aqui um teorema Esse teorema não precisa nem demonstrar Porque ele é muito intuitivo Já dá pra você entender É um teorema conveniente Pra testar por comparação Se uma determinada integral imprópria Infinito, infinito Converge ou diverge Tá certo? Então eu separei em dois tópicos aqui Esse teorema Porque digamos assim É um critério pra convergir Outro critério pra divergir É por isso que eu separei em dois Então o primeiro critério é o seguinte Vou até fazer um desenho aqui pra ilustrar Deixa eu pegar aqui na lousa Deixa eu pegar aqui na lousa Deixa eu só perguntar uma coisa pra turma Vocês entenderam bem esse conceito de função contínua por partes? Vocês compreenderam bem isso aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não sei O pessoal compreendeu? Será que alguém tá aí ainda? O João Pedro tá firme e forte aí Ah, tem um pessoal aí Beleza Oi, pode falar Pode falar Se uma dessas funções é estourar pra infinito Então significa que ela diverge, né? Se qualquer um desses, qualquer uma delas Você tá falando da função estourar pra infinito Ou da integral estourar pra infinito? Da integral, falei errado Não A integral no caso Então, a integral é o seguinte Primeiro, deixa eu te perguntar uma coisa Você entendeu o que significa função contínua por partes? Sem integral Só função Você entendeu bem esse conceito, Arthur? Entendi Função contínua Você não precisa tirar o lápis do papel Contínua por partes Você tira o lápis Mas só num certo tanto de pontos Um tanto finito de pontos E depois que você tira o lápis do papel Dentro do intervalo ela fica contínua Aí, opa, tem um outro saltinho aqui Dá um saltinho Desenha um pouco mais Dá outro salto Desenha um pouco mais Acabou Essa é a contínua por partes Ela não explode pra infinito Nem Tem uma quantidade bizarra de descontinuidades infinitas Como é o caso daquela que é Zero nos racionais e um nos irracionais Ela não explode pra infinito Mas ela é muita descontinuidade Infinita descontinuidade Então também não é contínua por partes Então esse é o conceito de função contínua por partes Agora você me perguntou alguma coisa de integral Não, quando a integral Aí repete sua pergunta Você falou assim Quando a integral explode pra infinito Quando a integral explode pra infinito Mas o que eu quis me referir Foi quando o limite De alguma de qualquer uma das integrais Ali no caso Você vai separar elas em várias integrais diferentes Ah, sim, sim, sim Deixa eu voltar ali pra pegar sua pergunta Você tava pensando nessa fórmula aqui Nessa aqui Isso Se alguma dessas integrais aqui explodir pra infinito Você disse? Qualquer uma delas Você terminar com o resultado aqui De divergente infinito Significa tipo Que a integral toda é divergente, certo? Exatamente Quando você tem uma soma de integrais E uma Uma Basta uma Explodiu pra infinito Esse resultado total delas Explodiu pra infinito também Certo? Quer dizer Se uma for divergente Todas são Tá legal? Não Se uma é divergente Todas são Se uma é divergente A integral total é Seria essa a ideia Tá? Agora É Pra relacionar com a questão da contínua por partes Quando a função é contínua por partes Nunca vai acontecer isso Se uma função é contínua por partes E eu estou integrando ela de A até B Mesmo eu separando aqui Acabou Elas vão todas convergir E a integral de A até B vai convergir também Agora Se eu estiver pegando uma função contínua por partes E eu integrar não de A até B Mas eu integrar de A até infinito Fica uma integral imprópria Aí eu não sei se ela vai convergir ou não Porque aí eu preciso ver Porque aí vai ficar uma soma infinita aqui Ou vai ficar uma soma finita que nem essa Mas que na última integral aqui Tá até infinito Então em qualquer um dos Ou sendo uma soma infinita Ou sendo uma soma finita Mas que a última vai até infinito Nos dois casos eu vou ter que avaliar Pra passar o limite lá Ver se o limite converge ou não Pra saber se é integral indo até infinito Que nem essa aqui Pra ver se é integral até infinito converge Não Quer dizer, o que ele está dizendo assim Não vai só falar que é Converge porque é contínua por partes Não Isso vai ter que analisar Bom Como que você vai analisar? Uma das coisas boas que a gente tem pra analisar É isso aqui Esse teorema Convergência das integrais Vamos prestar atenção nele Se uma função F é contínua por partes Pra T maior ou igual que A Então, aí vem o critério Se o módulo da função F For menor ou igual que a função G Certo? Pra cima de um certo M A integral imprópria da G Que está pra cima Convergir Implica que a integral imprópria da F Que está pra baixo Também converge É um critério de comparação Vou fazer um desenho Pra ilustrar Um desenho fácil primeiro pra entender Depois eu tento fazer um desenho Mais de acordo com o teorema Um desenho fácil Mas que já é a situação do teorema Seria assim Você imagina que você tem aqui Uma função F F Aqui é o eixo Aqui letra que eu coloquei aqui T Aqui é o eixo T Aí eu vou fazer em azul aqui Uma função F Imagina que a função F está aqui assim E você tem aqui uma função G Você repara aqui G está maior ou igual que o módulo de F Então a função G eu vou fazer pra cima Então imagina que a função G está aqui assim E eu sei que a integral Claro que eu vou ter Como aqui ele fez integrais até infinito Eu não posso fazer um desenho assim Não ajuda muito a entender Eu vou fazer um desenho Porque assim é claro que a integral vai explodir pra infinito Deixa eu fazer um desenho dela caindo Ela caindo aqui Que aí dá pra gente acreditar Que ela vai dar certo a integral Tira essa parte aqui Vou fazer o desenho da verde aqui assim A verde é a G Ela faz aqui assim Certo? E a azul Que é a E A verde é a G A azul é a F A F está por baixo da G Então o que o teorema está dizendo? O teorema está dizendo o seguinte Beleza A G está maior ou igual que o módulo da F Então se a integral da G convergir Até infinito A integral da F também vai convergir Quer dizer O que é a integral da G? A integral da G seria eu calcular toda essa área aqui Embaixo da G Até infinito Porque a integral está indo até infinito Se esse valor que ele colocou aqui Integral Ele colocou de um certo M Depois a gente discute isso aqui Vamos imaginar que a gente está começando do zero As duas integrais Para facilitar o entendimento Se eu integrar de zero Até infinito A função G Que está por cima G de T TT E isso aqui convergir O conv Isso implica necessariamente Que se eu for integrar a F Que está por baixo Então vai ser só essa área Aqui de baixo Que obviamente vai ser menor Do que a área da G Que está por cima A integral Vamos imaginar que no caso também do zero Do zero até infinito Da F de T DT Ela converge Também Um critério interessante para você pensar Tá Vocês entenderam esse desenho aqui Turma Essa ideia Essa aqui tranquilo né Todo mundo levanta a mão aí Quem entendeu Vamos ver se tem alguém muito puto Vixi O pessoal já era aqui Ah não O pessoal está aí O pessoal está aí Carlos Fernandes Valeu Carlos reagiu Carlos ficou tranquilo então Isso aqui Agora Só para deixar no jeitinho do teorema Porque aqui ele fala esses negócios de Emisão Azinho O que ele quer dizer Com esse emisão Azinho Ele quer dizer que não precisa as duas integrais Começar no mesmo ponto E o mesmo ponto ser o zero Ele quer dizer o seguinte Mesmo que Fazer um outro desenho aqui Fazer um outro desenho aqui embaixo Mesmo que você tenha Mesmo que você tenha Pera aí Que desenhar na mão é difícil Mesmo que você tenha G de T Outra coisa O módulo As pessoas têm dificuldade de entender O módulo O M E o Azinho Para entender o módulo Eu vou fazer o seguinte Para entender o módulo Eu vou fazer o desenho assim Imagina aqui o eixo Y Imagina aqui no meio O eixo T Então o que ele quer dizer com G de T maior ou igual que módulo de F Ele quer dizer o seguinte Mesmo que a sua F Que é azul Ela esteja Passe para o negativo Aqui Volte Imagina que o seu desenho da F Seja assim Então ela ficou O que seria ela em módulo? Ela em módulo É isso aqui É um espelho Para cá Aí aqui normal Aí aqui Espelho também Quer dizer o módulo Ele rebate a parte negativa para cima Então a G Que segundo o teorema Tem que ser maior ou igual que o módulo da F A G também não pode mergulhar aqui A G tem que ficar para cima aqui do módulo Entendeu? Para cima do módulo Então qual que seria uma G possível aqui? Uma G possível aqui poderia ser assim Ela vem aqui Faz aqui assim Faz assim Essa aqui é uma G possível Essa que eu fiz Essa verde Bom Essa é a questão do módulo Agora Ele também está dizendo que a G tem que estar para cima do módulo Não precisa estar desde sempre Todo momento para cima Ela pode estar para cima só quando a partir de um certo irmão Para T maior ou igual que m Então vamos imaginar que o m está aqui Vamos imaginar que aqui seja o valor de m Então o teorema está dizendo para você o seguinte Para trás desse m Quer dizer do zero até o m Claro que ele está imaginando tudo começando em zero Tudo começando em zero Aqui no contexto de laplace Estamos sempre começando a partir do zero Mas vamos dizer que ela está para cima de um certo m Que isso aqui acontece Então antes do m ela pode até desrespeitar Ela pode vir aqui assim Vim de baixo Mas quando passa aqui dessa altura do m Aí ela já está respeitando Então seria assim Imagina aqui assim Você vai falar Pô, mas você pegou uma G que não está para cima da azul Não está sempre para cima da azul Mas a partir de um certo m A partir de um certo valor m que está aqui Ela fica assim para cima e não volta mais Então já está valendo o teorema Já está valendo o teorema E o Azinho? O Azinho é o seguinte Se a integral de m até o infinito da g convergir Então a integral do m até o infinito da g Da g convergir A integral da f vai convergir Não importando de onde você começa Você pode começar do zero Pode começar do m Pode começar de um Azinho para frente do m Se a f azul Ela está a partir de um certo e-mão Ela está dominada por uma g Está para baixo da g A g dominou ela E a integral da g Do e-mão Do e-mão Para frente Do e-mão Para frente Converge Isso implica que a integral da f A partir de qualquer Azinho A partir de qualquer Azinho Até infinito Converge também Está certo? Essa integral aqui Da f A parte azul Ela vai convergir Você pode começar a integral dela daqui Você pode começar a integral dela mais daqui Pode começar desde o zero A integral dela converge Por quê? Porque a partir de um certo m Uma outra função Dominando ela para sempre Até o infinito Convergiu Então a integral dela vai convergir também Tá? Vocês entenderam intuitivamente esse teorema? Esse primeiro tópico Pelo menos ficou compreensível? Ficou aceitável para vocês? Esse critério Critério da comparação de integrais? Vamos ver esse Pelo menos o Gabriel está aí Arthur Nicole Taís Parabéns Parabéns para todos vocês que estão firmes aí Vocês têm que me acompanhar De vez em quando eu vou ter que perguntar Turma Eu estou falando com uma parede aqui Tá? Agora Segundo tópico do teorema Ele diz o seguinte Por outro lado Se a f de t É maior ou igual que g de t F de t é maior ou igual que g de t Agora inverteu Em vez da f estar por baixo Está dominada pela g em módulo Imagina que A f está dominando a g E em vez de você imaginar Que a g converge Você imagina agora que a g diverge Então agora o desenho é assim A f que é azul Agora vamos passar um traço aqui Para separar as situações Agora é o segundo tópico Segundo tópico do teorema Você imagina assim A f que é azul A f que é azul Ela agora Está maior ou igual que a g de t Então você imagina aqui uma f azul Que está Dominando Uma g de t que está aqui por baixo Tá? Imagina a g de t aqui por baixo Está dominando Ah, mas ele não precisa dominar para sempre Basta que seja a partir de um m Basta que seja a partir de um m Então você pode fazer o desenho aqui assim A g vem aqui de cima E pum A partir de um certo momento A g sempre é verde A g de green Olha lá G de green G de green Verde Então a g A partir de um certo momento A f que é azul F que é azul Domina a g Que momento que é esse aqui? É exatamente aquele ponto m Exatamente aquele ponto m Difícil fazer reto, turma M Tá lá O que acontece numa situação dessa? A g sendo dominada A partir de um certo ponto m Pela f E eu vejo que A integral do m até infinito Da g Diverge Integral De m Até infinito Da g Integral de m até infinito Da g De t Dt Diverge O que isso implica? Isso implica que, claro A integral De qualquer ponto que você quiser Pode ser até aqui de trás Ou do m Ou de qualquer outro ponto Que você quiser aqui pra frente Qualquer ponto A integral De um certo azinho Até infinito Aqui tem que ser infinito Da f de t Dt Também Diverge É um critério de comparação Tá? Então Veja Quando eu tenho Uma função g Dominando o azul E a g Converge A integral da azul Vai convergir também Quando eu tenho A função g Dominada pela azul Azul tá pra cima F E a g Diverge Aí a azul Vai divergir também Acho que ficou bem intuitivo Assim Mostrando o desenho Acho que ficou bem intuitivo O pessoal conseguiu compreender Beleza Vamos partir pro teorema Então Pro que interessa Porque isso aqui é só um teorema De apoio Que a gente vai utilizar Porque o que a gente quer mesmo É esse teorema aqui Que vai garantir Que existe A transformada de Laplace Então esse teorema aqui Que a gente quer Ele tá aqui Deixa eu bater na tecla aqui Não exibimos aqui A demonstração desse Do critério da comparação Porque é bastante intuitivo Como vocês viram pelo desenho Basta interpretar as integrais Como áreas Entre o eixo t E os gráficos das funções Logo a convergência Ou divergência De cada integral Vai se relacionar Com a comparação Entre as respectivas áreas Que nem eu fiz pra vocês Podemos agora utilizar Esse resultado acima Do critério de comparação Das integrais Pra demonstrarmos um teorema Que garanta Sob certas condições A existência Da transformada de Laplace De uma dada função F de t Tá certo? Então vamos lá Teorema da existência Ele diz o seguinte Seja uma Quer dizer Esse teorema Turma Ele é importante Pra nossa matéria Por quê? Porque ele vai garantir Que pra um certo conjunto De funções Que inclui Essas funções Todas que a gente Viu até agora Constante T T T Quadrado Seno Cosseno Exponencial Seno Hiperbólico Cosseno Hiperbólico Esse teorema Vai garantir Que não só pra essas Mas pra todo um conjunto De funções Existe com certeza Transformada de Laplace Dá pra calcular Integral de zero Que vai convergir Então ele é um teorema Que tem um valor Matemático Grande Ele é uma demonstração De que você tem Todo um conjunto Não vazio De funções Para o qual Está bem definida A transformada de Laplace É um teorema Que é uma condição Suficiente Ele não é necessário Se a função For assim Se ela estiver Dentro desse conjunto Tem a transformada De Laplace Em nenhum momento O teorema Está dizendo assim Se tem transformada De Laplace Então a função Tem que estar Dentro desse conjunto Não Pode ter transformada De Laplace Para alguma função Que está fora Mas O teorema Diz que se por acaso A função Estiver nessa categoria De funções Aqui Que cumpre Essas condições Ela com certeza Tem transformada De Laplace Uma condição Suficiente Não necessária Mas suficiente Para ter Transformada De Laplace Bom Seja uma função F Que satisfaça As seguintes Condições Primeira condição F é contínua Por partes Dentro de um intervalo De 0 até A Para todo A Maior que 0 Então Pouco importa Onde eu coloco Esse A Pode ser Perto da origem Pode ser No 10 No 100 No 1000 No 1 milhão Eu posso colocar o A Em qualquer ponto Que eu quiser Lá para frente No eixo X De 0 até A A função É contínua por partes No intervalo É sempre contínua por partes Para qualquer A Então Primeira coisa Que ela tem que satisfazer Segunda coisa O módulo da F De T É menor ou igual Que uma constante Vezes uma exponencial Isso aqui é o que a gente chama De função De ordem exponencial Então Quer dizer Imagina uma função Que é contínua por partes De 0 até Infinito E imagine Imagina Que essa função Está dominada Por uma função exponencial Ela não cresce mais rápido Que uma exponencial Ah professor Tem função Que cresce mais rápido Que exponencial Tem Exemplo Exemplo Você pega uma função E elevado a T Ao quadrado Essa função É maior ou igual Que E Que C Que constante Vezes E Elevado a T Para todo A Tá E para algum Existe M Existe um M É para algum M Vamos colocar assim Para Algum M Fixo Maior que 0 Isso aqui acontece Ela fica maior O gráfico de uma Vai ultrapassar O gráfico da outra Pode ser até que ela comece por baixo Mas depois ela vai ultrapassar Aqui no certo M Tá Porque até elevado ao quadrado Aqui Então nem toda função Satisfaz isso aqui Tá Funções polinomiais Por exemplo Vão satisfazer Né Se você tiver um polinômio 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 Por exemplo Vai sempre respeitar isso aqui Menor ou igual Que C Vezes E Elevado a T Talvez não sempre Mas a partir de um certo M Maior que 0 Fixo O polinômio fica para baixo Da exponencial E não volta mais a ultrapassar ela Tá Mas E elevado a T O quadrado é o contrário A partir de um certo M Ela vai ultrapassar a exponencial Então Isso aqui é um critério importante também Então imagina que você tem uma função Que é contínua por partes No intervalo de 0 até A Para todo A maior que 0 Pesado E você tem uma função E você sabe E além dela ser contínua por partes No intervalo de 0 até A Para todo A maior que 0 O módulo da função É menor ou igual Que C vezes 1 exponencial Ou seja A função é de ordem exponencial Para quando A partir Pelo menos a partir De um certo M Se não for para todo T maior ou igual que 0 Para T maior ou igual Que um certo M E para alguma constante C também E para um certo A E para um certo A E pertencente a R Então quer dizer Função continua por partes Para todo Todo eixo positivo Todo semieixo positivo E de ordem exponencial Qual é a conclusão do teorema? Se isso aqui for satisfeito pela F Então vai existir Para S maior que A A transformada de Laplace Da função F Que vai ser igual a um F1 de S Quer dizer Esse teorema está garantindo A existência transformada de Laplace Para toda a função Que satisfaz esses dois itens aqui Então vamos ver a demonstração Desse teorema Olha só que legal Como é que eu vou demonstrar Que se a função satisfaz 1 e 2 Então existe a transformada de Laplace Vamos dar uma discutida aqui Nessa demonstração Deixa eu apagar esse rascunho aqui Isso aqui eu estava só rascunhando Para chamar a atenção de vocês Porque esse negócio de C menor Igual que E elevado a T Não é para todo mundo Então demonstra Então o teorema da existência A gente está discutindo Teorema da existência Da existência Da transformada de Laplace Da transformada de Laplace Então o enunciado Não vou copiar aqui Para não perder tempo Já vou discutir direto A demonstração Então ele começa a demonstração Dizendo o seguinte Bom Em primeiro lugar A transformada de Laplace É definida por uma certa fórmula Então a gente sabe Que o F1 de S Que é a transformada Laplace da F de T É dado por Integral de 0 até infinito E elevado a menos ST F de T DT Tá lá Esse que é o A fórmula da transformada de Laplace Aí ele diz o seguinte Para demonstrar o teorema Temos que mostrar que essa integral aqui converge Como o Arthur agora pouco lembrou Não, mas a integral pode convergir ou não A de Laplace também pode convergir ou não E para a gente mostrar que o teorema vale Que ele está dizendo que existe a transformada Quando S é maior que A Se a função satisfazer esses dois itens Então temos que mostrar que essa integral aqui converge Sempre que S é maior que A E sempre que a função tem item 1 e tem item 2 Primeira coisa Vamos começar decompondo a integral em duas integrais aqui Então vai ficar até um emão lá Então essa integral aqui é igual A gente pode decompor ela numa integral De 0 até M E elevado a menos ST F de T DT Essa aqui com certeza converge Porque a função é contínua por partes Vez uma exponencial Que também é contínua Contínua vezes contínua por partes Continua contínua por partes Intervalo finito Essa aqui com certeza converge O problema é essa outra aqui Essa integral que vai de emão até infinito E elevado a menos ST F de T DT Essa aqui a gente tem que analisar com mais calma Essa aqui com certeza converge Converge Vamos chamar ela de Vamos chamar ela de integral 1 Ela com certeza converge E aqui você tem uma integral 2 Número 2 Que é interrogação A princípio eu não sei Se converge ou não Se eu provar que ela converge Aí a soma das duas converge Tem a transformada de Laplace Se ela divergir Aí é como o Arthur falou A soma Uma delas divergiu Já era O todo diverge também Mas vamos ver o que ele vai falar aqui Ele fala o seguinte Bom, a primeira das duas integrais Que é essa aqui A de 0 até N Certamente existe converge Porque ela é contínua por partes Quanto à segunda integral Observamos o seguinte Para a gente manipular essa segunda integral aqui O que a gente vai ter que observar? A gente vai ter que observar o seguinte O módulo do integrando Por que eu estou colocando esse módulo do integrando aqui? Porque eu estou pensando no teorema anterior Eu estou pensando no teorema anterior Nisso aqui Nesse primeiro tópico aqui Que o módulo Módulo do integrando É menor ou igual que alguma coisa Então eu vou tentar adaptar essa situação Então eu escrevi assim Olha O módulo Desse integrando aqui Da segunda integral Eu posso separar em dois Beleza, vamos fazer a conta aqui Agora note que Agora Agora Note que Note que Módulo do integrando Módulo de elevado a menos st F de t Módulo de x vezes y É igual ao módulo de x Vezes módulo de y Que no caso é f de t Só que E elevado a menos st É sempre positivo Para qualquer t Só que nunca dá um número negativo E elevado a menos st Pode ser maior que 1 Pode ser menor que 1 Mas é sempre maior que 0 Então posso tirar o módulo Fica só E elevado a menos st Sem módulo Já simplificou um pouco mais Vezes módulo de f de t Só que No enunciado do teorema Diz que o módulo aqui No enunciado diz que A gente está supondo que o módulo da f de t É menor ou igual que isso aqui Então eu posso trocar Só que ao invés de colocar um sinal de igual Coloco um sinal de menor ou igual Porque o módulo de f de t É menor ou igual que isso aqui Então vai ficar Isso aqui é menor ou igual que E elevado a menos st Vezes c vezes e elevado a t Dá para juntar as duas exponenciais Fica igual C vezes e elevado Aqui ó Já fiz c Bota o t em evidência Fica a menos s E elevado a a menos s Vezes t Tá lá Então qual é a conclusão? É o que ele diz aqui ó Pelo teorema 1.1 Que é aquele do critério de comparação das integrais E considerando o que foi calculado no exemplo É porque teve um exemplo lá Que eu calculei uma integral exponencial Estou só lembrando isso aqui para os alunos Na primeira aula Concluímos que essa segunda integral converge para Mas não precisa lembrar do exemplo Eu posso fazer aqui na mão mesmo Quer dizer O que você acabou de perceber aqui É que essa integral que você está em dúvida Que é Vou botar em verde para chamar a atenção A integral que você está em dúvida Que é a integral De m até infinito Opa Estão me mandando mensagem aqui Será que caiu? Não, acho que não Acho que não O pessoal está aí, né? Está terminando de aula Eu já vou encerrar Quero só ver se vocês caíram aqui Não, não O pessoal está aí Acho que está Não sei Alguém poderia reagir aí Para eu ver se vocês estão aí Será que caiu? Está ok Não, está certo Está legal Desculpa, turma A integral que vocês estavam em dúvida É elevado a menos ST F de T A gente acabou A gente acabou de ver que Ela Pelo Pelo 1.2 lá Não, cadê? Pelo teorema que a gente viu aqui A integral Aqui o teorema A gente quer que ela converge Mas ela vai convergir Se o módulo dela For menor ou igual Que alguma coisa Cuja integral converge Acabamos de ver que o módulo Nós temos isso aqui A gente não sabe isso aqui Interrogação Aí a gente observa o seguinte A gente observa que o módulo Do que está dentro dela Olha lá Módulo de E elevado a menos ST F de T F de T É menor ou igual Que isso aqui C vezes E elevado a menos ST Então se a integral desse aqui convergir Essa integral converge Por causa do teorema Se a integral do que está maior que o módulo Converge A integral do que está dentro do módulo converge também Só que ela converge sem módulo Olha lá Então vamos ver a integral disso aqui Agora Integral de E tem que ser de M até infinito A integral do que está maior O que está maior É esse cara aqui É esse cara aqui Integral de M até infinito C vezes E elevado a A menos ST DT Se você considerar Para ficar negativo aqui S maior que A Coloca o C para fora É igual C Vezo limite Para A Tendendo a infinito Quem que vai ser a integral disso aqui? E elevado a S menos A T Dividido por S menos A De zero Até A A hora que você coloca o A Indo para infinito Porque vai colocar A Vai colocar zero Que vai dar um Vai ficar assim C Vezo limite Para A tendendo a infinito Que acabou a lousa aqui Por isso que eu estou fazendo pequenininho Substitui o A Vai ficar E elevado a S menos A A Sobre S menos A Menos Coloca o zero Um sobre S menos A Isso aqui vai convergir Contanto que O S menos A Seja menor que zero Ou seja O S Menos A S menos A Menor que zero Equivale a dizer S menor do que A Certo? Então S integral converge Para S menor do que A Opa, mas ela converge S com esse cara aqui converge Converge para S menor que A Mas ela é maior do que isso Então isso aqui também converge Então isso aqui converge Para S menor do que A E se isso aqui converge Então a 2 converge Para S menor do que A E o resultado total Que é a transformada de Laplace Converge Para S Menor do que A Estou só rascunhando aqui Passando rápido Porque está acabando a aula Deixei tudo anotado aqui Na nota de aula para vocês Estou só explicando o raciocínio Da demonstração do teorema Eu termino aqui dizendo Então da hipótese Blá, 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 blá Concluímos que essa segunda integral converge Para S Só que aqui ficou S maior que A Deixa eu ver se eu errei aqui Alguma coisa Espera aí S maior do que A Só isso que eu estou achando Meio estranho aqui Acho que eu esqueci De algum sinal de menos aqui Calma aí Deixa eu ver aqui Menos Vezes Elevado a A A menos S Deixa eu ver se eu esqueci De alguma coisa aqui S menor do que A Eu coloquei aqui S menor do que A Para ficar negativo Ali diz que é S maior do que A Ali diz que é S maior do que A Só essa questão aqui Do S maior do que A Que eu estou um pouco confuso Menos S vezes A Deixa eu ver ali o enunciado do teorema Se eu copiei errado O que deu errado aqui Meu Deus do céu Justamente a última coisa Que é a desigualdade O que eu botei aqui S maior que A Para ficar Não, espera aí Acho que eu já sei o que eu confundi aqui A menos S A menos S Ah, eu copiei errado aqui Aqui é A menos S Não é S menos A Foi isso que eu confundi Desculpa, turma Aqui eu fiz uma pequena confusão É A menos S aqui, tá? Confundi tudo aqui no final Aqui é A menos S Aqui é A menos S Deixa eu apagar aqui rapidinho Para não confundir mais vocês Tá certo? A menos Aqui é E elevado a A menos S que fica Eu confundi ali A menos S T Sobre A menos S De zero Até A Que vai ficar igual a E elevado a A menos S A Sobre A menos S Menos 1 Sobre A menos S Pronto, agora fechou Certinho E que vai convergir Não para S menor do que A Mas para S Maior do que A Para S maior do que A Para S maior do que A 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 Tá certo? Eu só errei ali o sinal da desigualdade Aqui também S maior do que A S maior do que A S maior do que A Tá certo? Então eu espero que essa aula tenha sido Está demonstrado o teorema Quer dizer, o que a gente aprende com esse teorema? Que você vai ter sempre a transformada de Laplace Para funções que sejam Contínua por partes De zero até A Para toda a razão maior que zero E de ordem exponencial Módulo de F de T Menor ou igual que uma constante vezes exponencial Para essas funções Está demonstrado aqui Que a gente vai sempre A gente utilizou esse primeiro Item aqui do teorema De convergência de integrais impróprias A gente utilizou O nosso raciocínio E está provado que vai sempre existir A transformada de Laplace Para S maior do que A O que fica para a aula de quarta-feira? As fórmulas operacionais Então na aula de quarta-feira É importantíssimo Nós vamos deduzir A fórmula para a transformada de Laplace Da derivada Da segunda derivada Da segunda derivada Cadê? Está aqui E Da segunda derivada E vamos Já começar a resolver As primeiras equações diferenciais Com transformadas de Laplace Já na quarta-feira Eu encerro a gravação aqui Me despeço de vocês Porque eu tenho que dar aula de VGA agora Senão eu continuava Não, tudo bem Eu vou terminar a gravação Deixa eu só interromper aqui